Música Boa tarde galera, mais uma semana começando, hoje nós vamos falar bastante de Brasileirão. O Corinthians desencantou sob o comando do Silvinho, Palmeiras e Santos venceram bem e o São Paulo foi derrotado pelo Atlético Goianiense. Também temos os times da região na Série C, CBF e muito mais. Como sempre, você participa com a gente pelo SBT Zap 18991437891. Está aparecendo aqui embaixo, só mandar que a gente conversa com vocês aí de casa. Agora apresentar o meu parceiro Caio que está aqui comigo. E aí, Rafa, tudo bem? Beleza? Ô Caio, já que a gente está falando de esporte, já tivemos uma vitória agora há pouco, né? Exatamente, o Marcelo foi bem lá no bolo, mandou bem. É isso aí. Fez um bolo bacana lá. Eu sei que ele já tem uma habilidade, né? Uma certa habilidade, o que dá uma vantagem a ele. Mas parabéns, ficou legal o bolo pra caramba. E vamos que vamos, né? Tem novidades da Copa América, inclusive, pra gente falar aqui daqui a pouco, né, Rafa? É isso aí. Daqui a pouco a gente vai falar de tudo aí sobre esse embrólio aí que está envolvendo a CBF. Como sempre, né? Como sempre, a presidência da CBF, muito agitada. A gente começa falando do Atlético Goianiense, que venceu mais um paulista no Brasileirão. Dessa vez foi o São Paulo que estava ali com o mistão e não teve chance. Vamos ver os gols. O Atlético Goianiense abriu o placar aos 23 minutos de jogo. Cobrança de falta de Nathanael e Éder mandou pra rede. Na segunda etapa, o Dragão matou o jogo. Falha da zaga do São Paulo e João Paulo girou batendo. Ele encobriu o Thiago Volpi e fez um belo gol. Fim de jogo, Atlético Goianiense 2x0 São Paulo. E aí, Caio, o estilo do Atlético Goianiense se mostrando muito organizado, né? E algo que eu percebi, eu comentei até com o Califa aqui nos bastidores, mas que eu já venho notado aí, desde quando o Thiago Volpi chegou no São Paulo, ele joga muito adiantado, né? Então, acaba tomando esses gols. Se a zaga falhar, não tem como, né? Tem esse problema, né? E a bola parada vem sendo um problema. A bola alta, na verdade, vem sendo um problema pra defesa do São Paulo já há algum tempo, né? Sobre o Atlético Goianiense, Rafa, legal a gente falar aqui no programa. O Atlético Goianiense vem jogando bem já faz tempo. É que ganhou essa notoriedade porque ganhou jogos dos times paulistas, né? Então, sempre tem aquele destaque a mais, assim como se você ganha jogos de times do Rio e tudo mais. Mas o Atlético Goianiense é um time organizado já faz um tempo. Joga com linhas muito altas, tem dois pontos muito rápidos que fazem a transição numa velocidade muito alta, é um time muito rápido e acho que com todos os méritos, né? É um time que explora muito contra-ataque, que sabe jogar fechadinho quando precisa também. Então, o São Paulo sofreu muito, principalmente também pelos desfalques, né? Não contou com o Luan, não contou com o Daniel Alves, sofreu bastante pra ter posse de bola no meio campo. Então, acho que uma sucessão, vários fatores contribuíram pra essa derrota do São Paulo. Tem que abrir o olho porque não começou bem o Campeonato Brasileiro, né? É, o meio atacante ali, o Rigoni, que estreou nesse jogo, parece que pode render bastantes frutos aí pro time do São Paulo. Foi bem, acabou perdendo ali um gol porque ele chutou a bola, bateu no Luciano e acabou saindo. E um jogador que eu gostaria de destacar aí do Atlético Goianiense, já que você falou, né? É o João Paulo, camisa 10, que fez um ótimo paulistão no ano passado pela Ponte Preta. Aí ele foi, se eu não me engano, pro Fortaleza ou pro Bahia, não foi muito bem. Voltou, voltou não, veio pro Atlético Goianiense e tá jogando muito. Contra o Corinthians já jogou bem nos dois jogos, né? Tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. E fez esse golaço aí contra o Thiago Volpi. Jogou demais. É, é um time organizado que eu acho que pode alçar, até buscar coisas boas aí nesse Brasileirão, né? É um time que sabe jogar quando precisa jogar em casa, então acho que tem bastante futuro o time do Barroca. É um time bem bacana. Isso aí, legal. Vamos seguir aqui então. Fernando Diniz tá dando continuidade no DNA ofensivo do Peixe. O Santos deu alguns sustos no torcedor, mas terminou vencendo de forma confortável. Bora ver como que foi. O Santos venceu bem demais. O primeiro gol contra o Ceará saiu aos 19 de jogo. Contra-ataque e bola pra Jean Mota. Ele bateu pro gol e ela foi na gaveta. Golaço, 1x0. O Ceará empatou nos acréscimos do primeiro tempo. Vina cobrou o pênalti e fez. 1x1. Aos 18 da segunda etapa, o Santos voltou à frente do placar. Cruzamento de Pará, Messias cortou mal e Marinho aproveitou o presente. 2x1. E aos 27, o Peixe matou o jogo. Gabriel Pirani cobrou o escanteio e Caio Jorge apareceu de surpresa para mandar pra rede. Fim de jogo. Santos 3x1 Ceará. Caio, mais um jogo muito legal aí contra uma equipe do Nordeste que se mostra muito estruturada, que tá já aí brigando pra se manter entre os times ali de meio de tabela, quem sabe buscar uma Libertadores. E o Santos que tá nesse período de reconstrução, o que a gente pode destacar? É, não, o legal do Santos é que é um time que cria umas jogadas diferentes a cada jogo, né? Se o pessoal de casa reparou, o Pirani, o jeito que ele bate o escanteio do último gol do Santos é totalmente diferente, né? Uma coisa que parece que é realmente ensaiada, né? Você falou aqui, enquanto a gente tava mostrando os gols, o Caio Jorge amarra a chuteira, finge que tá amarrando a chuteira no lance, né? Ele até falou na entrevista no pós-jogo que isso daí ele treinou e tal, acabou percebendo, né? Que geralmente o marcador ele se distrai quando o jogador tá fora da área. Então ele deu um miguezinho ali, fingiu que tava amarrando a chuteira fora da área e depois apareceu de surpresa pra cabecear. Não, legal demais, o Santos vai tentando se adaptar com o que tem, né? Sempre que recorre a sua base consegue trazer jogadores com muita qualidade e eu acho que é o caminho, o Santos tem que fazer os pontos necessários primeiro pra escapar de uma possibilidade que eu acho pequena, mas existe de rebaixamento, de brigar lá embaixo e depois pensar numa coisa maior, quem sabe até não consegue chegar no G7, no G8 aí. Acho que dá pro Santos buscar, tem muita molecada, molecada muito promissora e uma informação legal, né Rafa, que a gente viu antes do programa aqui, que renovou, falando molecada, mas também os experientes, o Santos renovou com o Carlos Sanches, né? Que tava lesionado, tava afastado, renovou o contrato até 2023, um baita jogador, ficou muito tempo desfalcado o Santos, ainda não voltou, mas na hora que voltar com certeza vai ajudar demais. Sem dúvida, ele é um jogador que acrescenta muito no meio campo porque ele cumpre diversos papéis, né? Ele pode jogar na meia, armando, pode jogar ali também de segundo volante. E bola parada, né? Isso, muito bom. É uma coisa que o Santos sente muita falta, né? Tem o Marinho ali, que é um cara que também é um bom cobrador, mas o Sanches, pra alçar a bola na área, pra fazer aquele escanteio venenoso, o Sanches é o cara certo pra isso. Sem dúvida, muito bom. Quem tá jogando legal também, até nesse jogo foi bem, começou desde o início, o Marcos Guilherme, tá dando um pouco de velocidade ali, tentando suprir essa ausência causada pela saída do Soteudo, né? Então vamos continuar aqui. O Silvinho mudou mais uma vez a equipe, só que acabou dando certo. O Timão foi eficiente contra o América Mineiro e voltou pra casa com os três pontos. Bora ver o gol do jogo. O gol da vitória do Corinthians saiu na primeira etapa. Gustavo Silva sofreu o pênalti. Fábio Santos foi pra cobrança aos 29 de jogo. O lateral esquerdo bateu com muita categoria e fez. Fim de jogo, Corinthians 1x0, América Mineiro. É, Caio, o Corinthians aí se mostrou eficiente, tanto na marcação e foi objetivo, mas também não pode se dizer que criou muito, né? No final do jogo acabou tomando umas bolas perigosas ali, o Ribamar quase fez o gol, o Cássio fez uma belíssima defesa. O que a gente pode falar desse jogo? Foi mais organizado do que tem sido nos outros jogos, isso com certeza. Essa linha de quatro do Silvinho, eu acho que não rende o que o Corinthians pode entregar com o seu elenco. Acho que jogando com três zagueiros seria a melhor opção agora, mas é o que o cara treinou, ele sabe muito melhor do que a gente o que é ali melhor pro que ele tem nas mãos. E ontem realmente o Corinthians fez um jogo mais seguro. O primeiro tempo foi bom, o Corinthians propôs mais o jogo, jogando com o primeiro volante que é o Gabriel, aí já fez diferença. já começou o jogo muito mais estabilizado e aí o pênalti chegou numa consequência de várias jogadas armadas pela direita, que o Corinthians tem muita força ali com o Fagner e com o Gustavo Mosquito, né? São dois jogadores muito agudos, acho que o setor do campo que o Corinthians tem cria mais chances e é mais perigoso ao lado direito, né? A jogada do Corinthians, uma das jogadas principais vai ser essa, criar chance de gol pelo lado direito, chutando no gol. O Mosquito sofreu pênalti, ele tinha dado um chute muito forte, defendido pelo goleiro Matheus Cavicchioli e o Fábio Santos é um cara que não perde pênalti, né? Então se tem pênalti pra ele bater, eu acho que ele perdeu um pênalti. Um pênalti, no Corinthians ele só perdeu um. É, então, desde 2018 que ele não perde pênalti, jogou depois em outros times. Então assim, o Corinthians tem que fazer isso, tem que jogar de acordo com o adversário, buscar vantagem e vitória de 1x0 é vitória. Então acho que o Corinthians tem que buscar fazer essa somatória de pontos aí pra espantar qualquer fantasma. Então o jogo ontem foi, eu gostei de ver, achei que o time tá mais pronto do que nas outras rodadas. Só pra fugir um pouquinho do jogo, a gente tava discutindo ali na redação sobre o estilo do Silvinho, né? Então tomara que o Silvinho continue até o ano que vem, que eu quero ver ele aqui no Maião, em Mirassol, de terno, na beira do gramado, né? Seria muito legal, né? Aquele terno, o terno deve ser quente ele usando terno. Tudo bem que tava meio dublado o tempo, até ok, mas... Vamos ver qual a cor que ele vai escolher. Agora dar treino de pullover não dá, né, Silvinho? Pelo amor de Deus, tá de brincadeira, né? O Silvinho cria do terrão, pô, de terno e gravata. Um cara muito estiloso, né? Exatamente. Não, mas treino de pullover não dá. Coloca o uniforme lá do time lá, de treino do time tá bom. Eu quero ver, eu quero ver o ano que vem, tá bom, Silvinho? Vem pra cá e venha de terno no Maião. Agora a gente, vamos ler as mensagens do pessoal de casa. Sérgio de Parapurã. Boa tarde, meus amigos do SBT Sport. O Corinthians fez o gol aos 29 do primeiro tempo e depois fechou. Isso é, na verdade, time que não tem elenco pra uma temporada, concordam? É o estilo de jogo que o Corinthians que é eficaz, né? Muitas vezes foi eficaz no passado e talvez o Silvinho encontre, principalmente jogando fora de casa, né? Quando você joga fora de casa e você abre o placar, a tendência é que o time venha com tudo. Tanto que aconteceu no segundo tempo, realmente, do América Mineiro pressionar. Eu acho que é uma estratégia pra você ganhar um jogo. Eu não vejo como, ah, tem que jogar bonito todo jogo. Eu acho que você vencer os jogos, principalmente fora de casa, da maneira que for, eu acho que é importante. É, e foi até o que ele falou, né? Que ele tenta mudar os vícios de trabalhos passados, né? Ele falou de vários trabalhos. Vamos pro próximo. O Anderson de Pereira Barreto. Boa tarde, vocês acham que tem alguma possibilidade do Tite sair da seleção? Se ele sair, vocês acham que pode voltar pro Corinthians de imediato? Anderson, primeiramente, eu acho que não existe nenhuma possibilidade do Tite sair agora da seleção, né? Ainda mais do que aconteceu nesse final de semana. A gente vai falar já, já. Então, eu acho que ele tá tranquilo ali. E pra assumir o Corinthians também, bem difícil, né? É, eu acho que mais difícil ainda é assumir o Corinthians no momento que tá, né? Acho que não tem nem como. O Tite, ele já tá no patamar que ele exige um projeto campeão, né? Então, o Corinthians, ele não teria isso hoje. Ele, depois que ele sair da seleção brasileira, enfim, é um treinador que deve buscar aí... Ele já falou isso. Treinar um time fora do Brasil. Ele quer trabalhar na Itália. Então, provavelmente, na hora que ele sair da seleção, ele deve buscar mercado. E tem mercado pra trabalhar na Itália, com certeza. Tem, tem. Muito mercado. Próximo. O Paulo Cássio de Aracatuba. Salve, Rafa e Caia. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Abraços. O Paulo Cássio, ele tá confiante pra caramba. É isso daí mesmo. São Paulo ganhou o Paulistão, deu uma animada na galera. Não é porque perdeu também do Atlético Goianiense com o time misto, que tem que se jogar tudo fora. O Crespo tá fazendo um ótimo trabalho. José Roberto Tomaz, Nova Palmira. O Corinthians ainda vai surpreender. Pode acreditar. E aí, Caio? Dá pra acreditar mesmo? Se não contratar, eu acho muito difícil. Muito difícil que esse time engate pra brigar nas cabeças aí. Talvez brigar igual ano passado, no G7, no G8. Acho que o Corinthians tem elenco pra isso. Mas agora muito acima ali eu não vejo, não. Não precisa contratar, né? Vamos ver como vai ser a movimentação da diretoria. Ademir Rossi de Andradina. Boa tarde. Como anda a contratação do Paulo Henrique Gans pelo Santos? Ademir, pelo que dizem aí nos bastidores, o Santos quer trazer, o Fluminense quer que o atleta saia ali pra livrar um pouco da folha salarial, só que ele tem um salário bem alto e as duas diretorias ainda não entraram num acordo sobre porcentagens, quanto cada uma pode pagar, né? É isso mesmo. O Santos tem um teto, né? O Santos tá buscando organizar a casa e o Gans extrapola muito esse teto. Sim. Os Mildo de Arasatuba, e esse novo escândalo da CBF, o que vai virar? A gente vai falar disso daqui a pouco, muito séria, também uma situação muito grave, né? Tem até o posicionamento dos jogadores, uma informação nova agora de manhã. Bastante coisa movimentada aí, mas a princípio parece que vai ter Copa América com seleção principal desse jeito, sim. Sim. Bom, então a gente vai pro intervalo comercial, daqui a pouco estamos de volta com tudo isso que o Caio falou. Aguenta aí. Estamos de volta e o treinador do Palmeiras também mexeu na formação da equipe. O Abel Ferreira apostou num time bem ofensivo e deu mais do que certo. Bora ver. Aos sete minutos, o Palmeiras abriu o placar. Patrick de Paula mandou pra Mike. O lateral cruzou na área. A defesa da Chape cortou mal e o Wesley só completou pra rede. Um a zero. Aos quinze minutos, mais um do Palmeiras. Cruzamento de Gustavo Scarpa, mais um corte mal feito. E Luiz Adriano estava lá para conferir pra rede. Dois a zero. No fim do primeiro tempo, um golaço de Wesley. Bola pra ele na esquerda, o camisa 11 arrancou, pedalou pra cima da marcação, cortou e bateu colocado. Um golaço. Três a zero, Palmeiras. Aos dez minutos do segundo tempo, a Chape diminuiu. Buzanello bateu falta forte no canto de Jailson e o goleiro aceitou. Fim de jogo, Palmeiras 3x1 Chapecoense. Ok, a gente estava falando aqui rapidinho, só antes de comentar sobre o resultado, né? A gente estava falando aqui sobre o gol do Wesley, enquanto a gente via. E ele, na entrevista pós-jogo, falou que ele fez esse gol, esse inspirado nos gols que o Messi já fez. Arrancando e driblando em velocidade e tal. E foi parecido. Sim, foi um gol muito bonito. Claro que inspiração, né? Inspiração tudo bem. Mas o gol foi bonito, o zagueiro até cai, né? Ele vai catando cavaco ali, meio que de costas, perde equilíbrio. A maioria dos gols do Palmeiras foram muito bonitos, né? O Palmeiras colocou um time muito ofensivo, muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Dois meias de criação, três atacantes, um time bem pra frente mesmo. E o legal do Abel é isso, né? O Abel é um cara que a gente tem que elogiar mesmo, apesar de ver defeitos muitas vezes na forma com que ele age com derrotas, enfim. Ele é um cara que estuda o adversário, né? Ele é um cara que arma o time de acordo com o adversário que ele enfrenta. Então, ele não repete a escalação. Você falou pra mim, né? Ele repetiu a escalação duas vezes só, desde quando ele chegou no Palmeiras. Ele é um cara que realmente arma o time de acordo com o time que ele vai jogar. E na maioria das vezes a gente vê um Palmeiras muito melhor em campo, né? Às vezes o resultado não é bom, mas o Palmeiras costuma fazer jogos melhores que seus adversários, né? Então ontem era mais um jogo desse. A Chapecoense é um time que subiu. Ainda tá tentando se encontrar. O Jair Ventura acabou de chegar lá pra comandar a Chapecoense. Ainda tá começando o trabalho. É natural que você não tenha padrão de jogo. O Palmeiras aproveitou essa oportunidade, foi pra cima e foi muito bem. Resultado muito justo. É, e mais uma vez ele vai ter que lidar com esses problemas aí. Fazer trocas e sempre estudar os jogadores. Porque o Palmeiras vai disputar o Brasileirão, Copa do Brasil e o Libertadores, né? E ele tem tudo pra fazer um bom trabalho se ele souber gerir. Agora a gente vendo o trabalho do Abel desde o começo da temporada, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Tem que trabalhar com o que ele tem e ele tem um elenco muito bom. Ele pode fazer esses revezamentos com qualidade, né? Sempre quando ele troca uma peça entra outra, que se não é no mesmo nível é muito próximo. Então isso ajuda demais, treinador. Muito bom. Bom, é isso aí. Agora a gente acompanha como foram os jogos dos times da região na Série C. O Novo Horizontino venceu muito bem, só que o Mirasol acabou perdendo em casa na estreia. O Novo Horizontino goleou o Ituano. O primeiro gol saiu aos seis minutos de jogo. Léo Baiano bateu o escanteio e Douglas Bajo mandou de cabeça pra rede. 1 a 0. Aos 43, o Novo Horizontino ampliou. Guilherme Queiroz guardou de pênalti. 2 a 0. Dois minutos depois, mais um. Douglas Bajo cruzou e Guilherme Queiroz fez o segundo dele. 3 a 0. Aos 21 do segundo tempo, o Ituano descontou. Thiago Marques de pênalti. 3 a 1. Mas dois minutos depois, o Tigre matou o jogo. Jogada de Cléo pela direita e cruzamento rasteiro. Douglas Bajo apareceu para completar pro gol. Fim de jogo, Novo Horizontino 4 a 1, Ituano. Na outra partida do fim de semana, o Mirasol foi derrotado na estreia. O Ipiranga abriu o placar aos três minutos de jogo. Mikael pegou o rebote de fora da área e guardou. A bola desviou na zaga e matou o goleiro. 1 a 0. Nos acréscimos do primeiro tempo, o segundo do Ipiranga. Cobrança de falta pela esquerda. Jogada confusa na área e Diego Quirino aproveitou o rebote. 2 a 0. O Mirasol diminuiu ao sete do segundo tempo. Bola levantada na área, mais uma confusão. O zagueiro Reinaldo tentou tirar, mas chutou em cima do goleiro David. Fim de jogo, Ipiranga 2 a 1, Mirasol. Bom, Caio, primeiro a gente fala sobre o Novo Horizontino. Fez o segundo jogo, goleou seis pontos aí na competição. É, time muito bom, né? O time que foi mantido do Paulista, a gente já falou isso aqui, já preparou o pessoal que acompanha a SBT Sport, que o Novo Horizontino provavelmente vai fazer uma campanha muito boa na Série C, né? Vai brigar. Porque conseguiu manter a maioria das peças do elenco do Campeonato Paulista, que é um elenco muito qualificado. Isso faz muita diferença. Quando você joga uma Série C, é muito diferente. Douglas Baggio joga demais, o Danielzinho é um baita jogador, o Novo Horizontino tem jogadores. O Cleo, que já é um cara que já é antigo, já é experiente, já é um referente, um ídolo do Novo Horizontino, da torcida. É um time muito pronto, eu vejo como um time muito pronto para conseguir esse acesso e no fim de semana foi dito e feito, goleou, foi muito bem. É um time que merece e eu acho que vai chegar com boas chances, Rafa, boas chances de acesso. E o Mirassol ao contrário, né? Acabou perdendo mais de nove jogadores, foi estrear em casa contra um adversário que ficou um pouquinho mais montado e acabou tomando uns gols meio estranhos ali. Não sei se o pessoal percebeu, mas é legal a gente falar do Mirassol que lançou a camisa. Isso, terceiro uniforme. Isso, esse uniforme preto e dourado é do Mirassol, que lançou a camisa comemorando a temporada. Eles falam que foi uma temporada de ouro pelo título da Série D e a campanha é muito boa realmente no Campeonato Paulista. Então ficou muito bonita essa camisa. Pena que não deu sorte, né? Tem times, os times costumam acontecer isso, né? Estreia o uniforme muito bonito, já vi muitas vezes e aí acaba não dando sorte, não conseguindo a vitória, né? Mas é o começo, né? Ainda dá para reagir. O desafio do Mirassol é bem mais difícil na minha visão que o do Novo Horizontino. Mas o Eduardo Batista é um treinador que já provou que pode chegar e pode montar um time competitivo. É, ele vai ter que treinar bastante essa equipe aí para os jogadores que chegaram começarem a entender as ideias de jogo dele, né? E poder se adaptar. E também trazer jogador de qualidade, né? Sim, sim. Porque não é só adaptar a filosofia do treinador. O cara tem que ter o princípio, ele tem que ter o talento. Senão não adianta. Mas o Mirassol tem um staff legal que consegue observar bem os jogadores que estão em destaque, né? Então, acho que o Mirassol consegue também montar um time bacana. É isso aí. Bom, e seguindo aqui, mais um escândalo envolvendo um presidente da CBF. Rogério Caboclo já não estava em boa situação com os jogadores e a comissão técnica, mas a situação do dirigente piorou ainda mais. Ele foi acusado de assédio moral e sexual por uma secretária da entidade e ela protocolou uma denúncia contra o mandatário junto ao comitê de ética da CBF. Junto desta denúncia, a funcionária entregou áudios que comprovam os assédios que o presidente cometia contra ela. O Caboclo, então, foi afastado pelo comitê de ética e o coronel Nunes vai assumir a cadeira da presidência interinamente. Só para vocês de casa ficarem sabendo, o coronel Nunes é um dos vices da CBF e ele vai assumir porque ele é o vice mais velho. Exatamente. E com essa decisão, com toda essa denúncia, essa situação do afastamento, a chance de permanecer do Tite é muito grande, ele não deve ser tirado do comando da seleção brasileira. E uma notícia que saiu agora de manhã, entre o horário de almoço, é que parece, não é oficial ainda, mas parece que os jogadores decidiram jogar a Copa América aqui no Brasil. Então, muda todo o cenário, né, Rafa? Tudo que a gente estava falando de possivelmente ter um boicote à competição, muda tudo isso agora. E é o que a gente fala sempre, né, quando tem esses casos aqui, eu lembro muito do caso do Robinho, que a gente fala aqui, que foi condenado, teve também o caso do Dudu, que foi inocentado, tem que deixar para a justiça, não cabe a gente fazer julgamento nesse momento, a justiça tem que avaliar. Os áudios são comprometedores, sim, eu ouvi os áudios, nós ouvimos, são comprometedores, mas a justiça que tem que fazer esse julgamento aí. E é muito difícil, eu acho que não tem simplesmente mais nenhum clima para o Caboclo ter nenhum cargo na CBF mais, não tem nem como mais. E nem é ético, nem é possível isso, né, eu acho que é a justiça que tem que fazer o papel dela agora. O que é lamentável, Caio, é ver que mais um mandatário aí da CBF, né, que deveria ser um símbolo, né, como confederação, afinal, ela gere a seleção mais campeã de todos os tempos, né. Deveria ser um símbolo, um exemplo a ser seguido, mas infelizmente a gente vê mais um cartola da CBF envolvido em algo da esfera criminal. Sim, exatamente, é, um foi banido, o outro foi preso por corrupção, o outro não pode sair do país se não é preso, assim, você vê o histórico, né, não é nem da gente falar não, é dos melhores, é dos piores possíveis, né. Então é muito triste a gente ver isso acontecendo, que é o que você falou, a seleção é a mais campeã do mundo e a base, né, não é só a seleção principal, seleções de base, muito jogador já são observados por times europeus desde a base, seleção feminina, então é uma situação muito complicada, realmente a CBF não anda em boas mãos já no mais de hoje, já há muito tempo, né. É isso aí, vamos torcer para que o nosso futebol saia de algumas dessas mãos que insistem em segurar e puxar a gente para trás, né. É isso. Bom, e dando continuidade aqui no nosso programa, infelizmente a Tabata Hitch acabou derrotada na estreia pelo UFC. A atleta Arassato Bense foi superada pela francesa Manon Fiorot. Tabata foi bem no primeiro round e conseguiu suportar as investidas da francesa, só que ela acabou sendo batida no segundo round com derrota por nocaute técnico. Lembrando que ela foi convocada apenas três dias antes do evento para substituir Marina Moroz em uma categoria que é acima daquela luta no peso mosca. É, eu assisti a luta, Rafa, foi uma luta que, assim, é muito complicado porque a Tabata ela é muito forte no jiu-jitsu, né, no chão. Sim. E ela pegou uma adversária mais alta, com a envergadura maior, é muito boa na trocação em pé, a todo momento ela não deixava a Tabata se aproximar. Isso. Então ela fez uma luta assim, dava para ver que a experiência era diferente, mas para a Tabata, pô, aceitou o desafio três dias antes da luta. foi para a luta, fez uma luta muito digna, conseguiu ali manter no primeiro round ali em um certo nível. Eu acho que ela faz mais do que resultado, eu acho que ela faz ali uma moral com o UFC muito grande, né. Com o Dana White, que é o chefão do UFC, que fez o convite de última hora e ela aceitou. Acho que mais do que o resultado da luta, a gente tem que se apegar a isso e provavelmente agora ela vai ter oportunidades, talvez até de uma maneira um pouco mais fácil do que se não tivesse aceitado, né. Então bem legal, importante agora é a competição. Tomara que a Tabata consiga chegar aí nos níveis mais altos novamente. Justamente, ela é uma atleta muito jovem, tem apenas 26 anos. Como atleta que veio do jiu-jitsu, a gente pode citar aí diversos exemplos de lutadores brasileiros que tinham o jiu-jitsu muito forte, mas a luta em pé tinha algumas dificuldades. Eles foram aprimorando isso durante os anos aí que passaram no UFC, mas nunca abandonando o estilo. A gente tem o Damian Maia, que é o segundo maior finalizador da história do UFC. Charles Dubronx, que agora é o primeiro maior finalizador da história do UFC e que melhorou muito o jogo dele em pé. Então a gente torce aí para que a Tabata tenha muitas oportunidades de melhorar o jogo dela. Com certeza. E cada vez melhor aí no UFC. Agora a gente conversa mais uma vez com a galera de casa. Vamos lá para o WhatsApp. Antônio Freire, de Monte Castelo. Se os direitos de imagem da Copa América fossem de outras emissoras, eles estariam contra a sua realização? Porque também não são contra o Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, os atletas correm muito mais risco. É, a gente comentou disso aqui, né? Eu acho que houve um peso ali que poderia ser evitado. Eu entendo as diferenças. A eliminatória leva você para uma Copa do Mundo, obviamente. A eliminatória, se você não joga, você corre risco de perder o teu contrato com o clube. Com o clube que se atua, pode ser na Europa, qualquer lugar. Então, assim, são competições diferentes. Na Copa América a gente vai para a sexta em quatro anos. Mas o peso que se deu para trazer uma competição que vai trazer acho que mil pessoas de fora, eu acho que foi exagerado. Então, tudo tem que ser analisado com calma, né? As competições brasileiras também, tem muita gente viajando. O pessoal do Ceará, por exemplo, veio jogar contra o Santos aqui, veio lá do Nordeste para vir aqui. Isso acontece todo o tempo. Tem que ter o cuidado, mas é o que eu falo. Qualquer competição tem que ter todos os protocolos. Segurança, tem que seguir. No começo lá a gente já falava, né, Rafa? Quando não era a hora, não era a hora. Agora que de repente deu um acalmado em algumas cidades, quando você pode fazer o estudo, você pode mandar um jogo aí sim. Mas tudo eu acho que tem que ser analisado individualmente, né, Rafa? Em alguns momentos sim, em alguns momentos eu acho que tem que ter mais cuidado do que o normal. É isso aí. Gilberto de Birigui. Corinthians está de brincadeira, tem que trocar tudo. Time ruim de cinco categorias. O que seria isso? Diretoria não presta, presidente não presta, tudo ladrão, é uma vergonha para a torcida. O Gilberto não está nada contente com a situação do Coringão. É, e falaram no passado, falaram que Corinthians tinha ganhado a Arena, né, para receber os Jogos da Copa do Mundo. O Corinthians está nessa situação porque está pagando seis milhões de reais por mês para ter o direito a jogar na Arena, para a Arena ser sua e pelos próximos anos aí vai pagar. É a conta chegando, não tem jeito. E é uma continuidade ali de uma galera, o mesmo grupo, né? O Kayan Nunes Pinto de Caioá ligado em vocês aí. Valeu, Kayan. Valeu, Kayan. Tamo junto, cara. Obrigadão pela audiência. Valeu. Próximo. Renzon de Flórida Paulista. Renzon. Quase Renzon, hein? Nome de jiu-jiteiro. Estou muito ansioso para a Copa. Aí, ó, na audiência. Valeu, Renzon. Valeu, Renzon. Tamo junto, cara. Nós também estamos. É isso aí. Até amanhã tem mais SBT Esportes. Se você quiser rever a edição de hoje, tela2.com.br. Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu. Até amanhã.